Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Boca cheia, você pensa? Eee, boquinha chega! Me desculpa, velho. Nem vi isso aí, mas tudo bem. Valeu, valeu, mano. Viado. Vim de Curitiba passar o mês aqui sozinho. Acho o cara. Tô três final de semana atrás dele, agora que eu achei. Pra hora. Cada três final de semana atrás dele. Se eu soltar um pouco pior. Mais estiloso, meu. É, ó. Pô, o 360 tem que fazer é bonito demais, né, velho? Os mais bonitos é o dono. Vamos. Valeu, bonito. É nóis, eu acho. É nóis, eu acho. Se liga. Olha esses detalhes em carbono forjado. Cara. Se liga aí no estardinho. Olha. Ai, papai. Essa daqui é uma huracã performance. Chegou. Nossa Senhora. eu fazendo arruaça? Então não existiu. Então não existiu. Provas. Você toma a multa junto, se você mostrar pra alguém fazer uma alcazarra, lembra? Não mais. Não mais, mudou? Só faz assim, só faz o que dá. Depende do que eu faço, se eu falar aqui da hora, se eu falar, galera, no Raiz, isso aqui é muito obrigado. Ah, entendi. Aí entra como reportagem, eu estou denunciando com você. Legal, obrigado. Isso é bem legal da sua parte. Talvez eu nem quebre a placa. Viu? É um gatinho. Só mais uma? É, pra gente saber. Só mais uma. Vamos ter certeza que era eu mesmo que pegar a placa dessa vez. E o carro agora zerou? Zerou de motor, tá bom. Só tem que zerar de velofamento agora. É só pra quebrar que tá bom. O velofamento é uma perna. Então, o velofamento também caiu. Isso é Avery ainda, hein? É Avery. Mano, mas não tem tinta no carro, velho. É tudo roquitado. Não gruda. Mas grudar é um milagre. Você não vai querer ver meu Civic Si então? Não, não. Querer eu nunca quis mesmo, né? Porque eu não gosto de Civic Si, não gosto de Honda, mas... Por você eu faço qualquer coisa. Amizade é maior do que gosto automotivo. Mas pensa bem, o Savoni tá lá pra compensar. O Savoni é rondeiro. Seu bagunceiro. Eu não fiz nada. Se bem que tem filmado, não adianta nada. Não tô falando. Foi tudo editado... Vai chamar? É... Viago Verde lá? Proc. O que você tem a dizer sobre isso da Rua Seiros, cara? Aqui é feia pública, né? Não concordo, não. Assim é só a primeira hora de ir. É... É... ensinando! Uma M Prayer. É... 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 Á... Ai ó... Quem quiser participar do sorteio de Roda Civic Cup, a gente está restaurando o link inteiro do zero. Eu vou deixar o link lá no comentário fixado. E está com promoção de número. Aproveita. Promoção de número. Promoção de número. Muito bom, nota 2. Vai lá. Aproveita a compra para eu poder fazer minha aula de inglês em português. Isso aí. Olha a geometria. Passa correndo. Manco, né? Ah! Ah, 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 ah. Opa! 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 Pra mim esse é o maior de porte mais bonito que tem atualmente. As aves sem dizer os é tesão, mas essa pra mim é a melhor. Vamos lá! Acha! Opa! 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 O que é o que é o que é? Agora vai, quem aí prefere o Fusca do que o Peugeot, levanta a mão, os dois Fusca, você não gravou o DS3, ou é verdade o DS3 Azul com o Tento Preto, oi? Mesmo se for o Fusca todo desmontado com roda de bicicleta, levanta a mão, é preconceito com o Peugeot, o Peugeot é legal, levanta a mão de Peugeot. Se for o Peugeot, o Peugeot é legal. Opa! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? A porra! Será que alguém vilou uma caquinha? Olha a entrada do Store Você acha que não vilou? Olha aqui Olha ali Olha ali a foto Olha ali no poste Olha aqui 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 O Bruno deixou o Debbie sozinho lá Olha aqui Ai caralho Olha aqui Gente esse é meu papagaio Pode ver que ele só fica mexendo a cabeça Olha aqui O que é isso? O que é isso? Vai Debbie Para a rua aí Cadê ele? Olha lá Vai Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui